Depositas 3.800 euros numa conta poupança. O banco date um juro anual de 1,8% sobre o capital que estiver na conta. Ou por outras palavras, o dinheiro da conta poupança crescerá 1,8% por ano. Escreve uma expressão que represente a quantia de dinheiro que a conta terá daqui a 15 anos. Vamos pensar um pouco. Comecemos por pensar no montante inicial. Inicialmente, temos 3.800 euros. Podemos ver isto como o ano zero. Ano, aliás, deixem-me escrever assim. O montante inicial é o mesmo que o ano zero e vamos começar com 3.800 euros. Agora vejamos o ano 1. Quanto dinheiro terá a conta um ano depois? Terá o dinheiro que depositámos inicialmente, 3.800 euros. E a isso adicionamos o dinheiro ganho em juros. E dizem que o banco dá um juro anual de 1,8% sobre o capital que estiver na conta. Então, adicionamos 1,8% vezes 3.800. Os 3.800 euros iniciais que depositámos na conta. E podemos escrever isto como número decimal. Isto é igual a 3.800 mais... E vou trocar a ordem da multiplicação. Mais 3.800 vezes 0,018. 1,8% é o mesmo que 0,018. 18 milésimas ou 1,8 centésimas, como preferirem. Isto poderá levar-vos a pensar que há uma potencial simplificação matemática aqui. Porque podemos colocar o 3.800 em evidência. Temos 3.800 aqui e 3.800 aqui. Podemos colocar em evidência. É como se invertêssemos a distribuição. Isto será igual a 3.800 vezes... Aqui obtemos 1 mais... E aqui obtemos 0,018. Então, podemos reescrever isto assim. 3.800 vezes 1,018. Esta é uma boa altura para parar. Ainda não temos resposta à pergunta quanto o dinheiro terá a conta daqui a 15 anos. Mas temos uma expressão interessante para representar a quantia que teremos passado um ano. Reparem. Se o capital cresce 1,8% ou, por outras palavras, cresce 0,018, é o equivalente a multiplicar o valor inicial por 1 mais o juro ou 1,018. Mais uma vez, porquê que isto faz sentido? Porque no fim do ano teremos o capital inicial, é isso que o 1 representa, mais o valor do juro. Então, se multiplicarmos o capital inicial por esta soma, ficamos a saber que quantia teremos no final do primeiro ano. E no final do segundo ano? Sabemos o valor inicial deste segundo ano. É igual ao valor com que terminamos o primeiro ano. Então, começamos com 3.800 vezes 1,018. E isto vai valorizar 1,8% ou vai valorizar 0,018. E como já vimos, essa valorização é equivalente a multiplicar por 1,018. Então, isto é o mesmo que 3.800 vezes 1,018 ao quadrado. Acho que já devem estar a perceber o que é que vai acontecer. Sempre que há uma valorização de 1,8%, multiplicamos por 1,018. E se pensarmos no que é que acontecerá daqui a 15 anos, vamos fazer essa multiplicação 15 vezes. Então, reparem. Passado um ano, o expoente é 1. Passados dois anos, o expoente é 2. No décimo quinto ano, podemos atalhar. No décimo quinto ano, teremos a quantia inicial que investimos. E esse montante vai valorizar 1,018, 15 vezes. Então, vamos multiplicar por este número 15 vezes para chegarmos ao montante final. E uma das coisas engraçadas, isto chama-se juro composto. A cada ano que passa, a capitalização de juros faz-se sobre o montante que se tem previamente e que é diferente de ano para ano. Se escreverem isto numa calculadora, verão que o juro de 1,8% por ano, embora não pareça muito, ao fim de 15 anos já dá uma quantia razoável. Mas esta é a expressão. Não nos pedem que calculemos o valor em si. Pedem apenas que escrevamos uma expressão que represente o montante que a conta terá dentro de 15 anos. E é esta.